Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Mas vocês estão? Espero que todos muito bem, sejam bem-vindos a mais um vlog Auto Super, hoje é diferente, cara, né? Vlog no cenário de lista? Estranho, né? Vlog no cenário de lista, exatamente. Bom, não é clickbait sobre esse lance que vamos ter que parar Auto Super e vocês vão entender porquê neste vídeo. Então, se você não quer perder este vídeo agora, o que você vai fazer? Primeira coisa, importante, clica no like, tem o botão para se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações do sininho para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Isso aí. Bom, muita coisa acontecendo na Auto Super, acontecendo fora das câmeras. A gente está num processo de mudança, já tem um bom tempo que esse processo está acontecendo, ainda mais com a vinda agora para esse novo espaço. Então, exigiu da Auto Super trabalho fora das câmeras. Antes, no outro Galpão, a gente tinha a nossa preocupação na criação do conteúdo. Hoje, a gente tem outras preocupações e o canal ficou, não ficou de segundo plano, mas não teve a atenção que merecia ser dada. E a gente foi engolido mais uma vez pela falta de planejamento real dos projetos, velho. Então, quando a gente pegou as duas caravans, a gente fez questão de pagar bom dinheiro em duas caravans boas para a gente não demorar. Exato. Certo? Sim. Não estamos demorando, na verdade. A gente, os caravans, os projetos até... É, assim... Se a gente faz com as peças na... Filipe, a gente está esperando peças tem três semanas já, velho. E vai ficar mais duas semanas esperando. Então, assim, só para vocês entenderem. A gente vai atualizar primeiro vocês em relação às caravans, tá? A gente vai postergar um pouquinho o projeto das caravans mais para o final do mês, para a gente começar a postar as atualizações e a gente vai falar porquê. As caravans, basicamente, a gente está esperando, assim, só faltam as peças da MTR, tá? Isso aí. Que são os balancinhos, roletados e mais alguma... Que é uma parceria que a gente fechou com a MTR. Então, assim, está na planta deles, eles estão fabricando essas peças para mandar para a gente, tá? E, assim, pô, não dá para vocês comprarem isso em uma loja? Não dá, cara. Custa um bom dinheiro. Não. E a gente compraria de boa, mas temos uma parceria que está ajudando na questão dos custos dos projetos e está fidelizando aqui com a gente para a gente também mostrar a qualidade do produto deles. Isso. A gente acredita muito no que a MTR faz. Exato. É uma indústria nacional aqui, já exporta, inclusive. Para vários países. Então, a gente quer mostrar esse produto para vocês e logo mais vai, né? Enfim, independente do que a gente vai contar hoje aqui para vocês, que a gente está com essa cara de velório, mas é uma coisa legal, verdade. É uma coisa boa. É que vai atravancar um pouquinho os projetos das duas caravans. Dia 19, agora, tem o Congresso Brasileiro do Mecânico, tá? Sétima edição, o evento aí que conta de mais de 700 mil aplicadores. É muito presente. Super ajeitado. É gigantesco esse evento. A gente foi convidado para ser palestrante desse evento. Mas aí, não sendo basicamente só palestrante... A gente tem que mostrar um pouquinho da cara da AutoSuper ali e o que a gente já conseguiu fazer aqui. E fomos desafiados, cara, num nível enorme. Sim. O que acontece? Muitas empresas se preparam para essa feira, para esse congresso, quer dizer, né? A gente fala feira, porque a gente está mais acostumado com feiras aí, por esse congresso. E cada um apresenta ou seus produtos lá, ou novidades, ou carros e tudo mais. E no Congresso Nacional do Mecânico, a gente foi desafiado por uma empresa. Eu não vou falar ainda o nome dessa empresa nesse primeiro vídeo. Eu quero mostrar para vocês, na medida que a gente sair daqui e for procurar efetivamente o carro, a gente foi desafiado a levar um carro nacional V8. Mas não que precisasse sair de fábrica V8. E a gente, considerando a história dessa empresa, a gente optou, e eles também, por um Opala V8. Só que a gente não pode levar esse projeto lá igual o Supere, que era um carro só para a galera ver visualmente. Não tinha tempo hábil também. O Supere estava batido, tinha outras coisas, né? Enfim, esse carro tem que rodar, funcionar, engatar marchas... Estamos gravando na segunda-feira para vocês aqui hoje mesmo, dia 30 de setembro. O carro tem que estar rodando e entrando no que dia? Dia 19 de outubro, no sábado. A gente poderia, se a gente fosse até mais estrategista, a gente poderia ir agora na internet e ir comprar um Opala V8 vendido? Poderia. Sabe o que tem hoje de Opala V8 sendo ofertado? Tem dois com motor Ford e um com motor Mopar. Não dá. Desculpa, a gente tem que ter algum crivo ali. Se a gente for fazer um Opala V8, coisa que nunca existiu aqui, a gente vai fazer um Opala V8 com motor Chevy, tá? Então está vindo, neste exato momento, um motor para São Paulo, não estava em São Paulo. A gente vai contar para vocês toda a história direitinho. Mas vocês não se planejaram para isso? Não, a gente não se planejou, cara. Isso aconteceu... Teve uma reunião na quinta, uma reunião na sexta, bateu o martelo. Sábado, deu 100% de certeza no negócio. E hoje a gente já correu atrás. Hoje a gente gravou o que dava aqui no canal, algumas coisas para adiantar o nosso tempo. E a gente tem que ir atrás de um... O motor a gente achou, tá? O Claudião, graças a Deus, o Claudião conhece muita gente que trabalha com motor V8, achou um motor Chevy. Já até com uma preparação legalzinha, básica, sim, mas uma preparação aspirada legal. Motor zero, retificado, 100% retificado, zero. Então o motor funciona, não vamos ter esse tipo de problema. Só que a gente precisa achar o Opala, né? Eu sei que a galera está acompanhando os vídeos da Caravan. Tem vídeo aqui no canal para vocês assistirem, na descrição, aqui em cima também para clicar. A gente precisa que vocês ajudem a gente a achar um Opala para colocar esse motor. Foi projetado até por eles, se a gente não poderia usar um dos nossos dois casos. A gente teve dois maravilhosos exemplares, né, para receber. E a gente falou que não, porque esses carros já estão em ação, já estão rolando, não são mais nossos, teoricamente. Sim, vai ser de algum de vocês. Por isso que a gente decidiu, não. Esses carros com aqui, a gente vai achar um terceiro carro tão bom quanto para montar essa história em cima. Lembrem-se que a gente não tem um budget limitado. Então a nossa ideia é que a gente ache um carro na faixa de 50 mil reais. Até. 50 mil reais. Que a gente consiga fazer um trabalho nesse carro para levar esse carro dia 19 lá funcionando. Então tem que ser um carro que a estética esteja boa, interna esteja razoável. Então não é um carro que dá para a gente comprar caindo aos pedaços. Não dá para comprar uma pala de 30 conto e achar que a gente vai aparecer lá. Tem que ser um cupê. A gente poderia até fazer se a gente tivesse mais tempo. Exato. Então assim... Tá, mas pô, por que vocês estão fazendo isso agora? Vocês nunca terminam o projeto? Vamos lá, galera. O papo é um pouquinho mais chato, olhar um pouquinho. Esqueça um pouquinho do conteúdo, de canal, do super. Pense um pouquinho na empresa e nas pessoas que trabalham aqui, dependem que essa empresa continue rodando. Cara, o Felipe tocou o barco aqui da empresa basicamente sozinho nos últimos dois meses. Porque eu fui viajar, fui fazer os negócios lá fora, fui trazer um conteúdo que eu achei que ia ser muito legal e acho que foi muito legal. Vim para cá... Cara, a minha mulher, a gente teve um problema... Eu tive um problema pessoal aqui na gravidez da minha terceira filha aqui. Está tudo bem, mas a minha filha continua no tempo. Então assim, esse cara meio que foi salvando aqui, botou o Mini Cooper aqui para dentro para fazer os negócios. Então assim, eu estou abrindo um jogo com vocês aqui do que está rolando por trás das câmeras na Autosuper. E essa é uma proposta que está vindo que vem muito de encontro com uma coisa que a Autosuper sempre quis fazer, velho. A Autosuper sempre quis ter um espaço do tamanho desse daqui, não para ser uma oficina. Para fazer carros do início ao fim dentro de um único lugar. Essa sempre foi a grande tesão da Autosuper, é que você quer que pudesse virar um West Coast Custom, tá ligado? Aquele negócio maravilhoso que você acompanha várias coisas diferentes acontecendo de um mesmo projeto e o carro sai pronto na mesma porta que entrou, tá ligado? Então assim, é a primeira vez que uma empresa de um segmento grande que pode abrir diversas portas para outras empresas querer fazer um projeto com a Autosuper. Então é por isso, a gente está explicando para vocês, a gente pediu a força de vocês ali para votar na gente no Invest, cara, que é o Oscar da internet, vocês fizeram isso, obrigado pra caramba. A gente está em segundo lugar, foi isso? Terceiro? A gente está entre os três primeiros. Quem puder, cara, por favor, quem ainda não votou, cara, ajuda aí, família, por favor, o link está aqui na descrição. A gente nunca teve, velho, a gente já fez milhões de besteiras, mano. A gente já fez milhões de besteiras, a gente acertou diversas vezes. A gente já teve o salão automóvel nas nossas vidas, que foi, para mim, a lembrança mais icônica de Autosuper. Também. Eu acho que dificilmente vai ser batido, vamos trabalhar para isso, mas a gente estava lá juntos. Então, por favor, galera, entendam isso aqui, não é uma pausa, a gente está esperando as peças aí dos dois carros, a gente não está parando os projetos. Só que agora, no canal, a gente vai começar a mostrar muito o projeto do Opala V8. A gente vai ter que precisar da ajuda de vocês até para achar esse carro, hoje a gente perdeu, perdeu não, né? Modo de dizer, perder, né? A gente gastou boa parte do nosso dia procurando o carro, fazendo ligações, caímos quase em golpe, golpe do tipo assim, cara, vai lá que o cara tem um Opala legal. Aí você pega um cara entendido de Opala, tipo o Theo, liga para o Theo e fala, não vai lá, cara, pelo amor de Deus, não é legal. Então, do tipo assim, a gente precisa achar um carro muito bom para a gente ter o tempo hábil para fazer tudo, porque esse carro, ele vai funcionando e esse carro, ele futuramente ainda receberá upgrades, tá? Mas não dá para fazer agora para o dia 19. A gente precisa fazer esse carro funcionar e, se tudo der muito certo, ainda fazer uma parte estética do negócio. Então, assim, é muita correria para o período que a gente tem. A gente tem, não é mentira, hoje é dia 30 de setembro, a gente está gravando, né? Se vocês forem no Stories do Instagram agora, vão ver a roupa que a gente está lá no Stories, é essa roupa aqui. Então, assim, não teve nada gravado antes, não tem carro antes. O motor, ele, que a gente fechou, fechou hoje, está a 500 quilômetros de cá, fechamos o 500 quilômetros aqui da oficina, a gente fechou já para o cara trazer o motor. Então, entre amanhã e quarta-feira, esse motor já deve estar aqui, que isso é importante. Mas não adianta ter o motor e não ter o carro também. A gente tem que resolver isso o quanto antes. E não é assim, é só pendura o motor aí, é adaptação, né? É adaptação. É o que a gente vai ter que aprender. Lembre-se que o Opala saiu com o motor 4 cilindros, 2.5 e 6 cilindros, 4.1, tá? Só esses dois motores que saíram no Opala. A gente quer colocar um Chevroleta, deve ter pelo menos alguma coisa de conexão, né? Exatamente. Então, assim, eu vou contar depois para vocês quem que é essa empresa, que está por trás desse projeto maluco, que a gente está postando. É uma loucura. É o Congresso do Mecânico, é um evento onde, se isso der errado, vai dar muito errado, tá? Porque tem profissionais da área que vão estar esperando, que vão lá olhar esse carro, que vão julgar esse carro, né? Não é só a entusiasta que vai ter lá. A revelação do carro será no Congresso do Mecânico. Então, a gente já está deixando o link aqui para vocês. Eu ainda não olhei lá se precisa comprar ingresso, se não precisa, esse tipo de coisa. Se é só se inscrever, como é que faz para participar. Mas você que quiser estar lá com a gente na revelação final do carro, igual a gente fez com o Super, vai acontecer nesse dia. Então, basicamente, quando a gente fez o título Temos que Parar Auto Super, é temos que parar tudo o que a gente está fazendo. Eu não gravei ainda, para vocês terem ideia, o final do mini. O mapa e dinamômetro, porque hoje não deu tempo, a gente priorizou as gravações de estúdio, para a gente poder ficar livre, receber o motor. Obviamente que a gente sabe que o motor está funcionando, mas a gente vai olhar alguns detalhes para ver se está tudo certinho. Não é, tipo, pegar o negócio. Não há margem para uma quebra ou para não entregar este carro. Não existe. Não existe. A gente tem uma chance. É um negócio muito louco e a gente quer contar com o apoio de vocês aqui neste vídeo. Como que você pode apoiar? Dando like, comentando, dando aquela energia positiva, uma força para a gente. Isso é muito importante. Dá uma força no investe, por favor, galera. Porque quanto mais evidente a gente tiver, cara, melhor vai ser para todo mundo. Exato. A gente é entusiasta, velho. A gente consome o que a gente faz, tá? A gente vê YouTube todo dia, velho. Eu vou falar por mim e depois você vê se você acha que está certo ou não. Cara, eu acho que a gente vacilou em algumas coisas de conteúdo aqui do canal. Em algumas coisas, muitas coisas do conteúdo do canal. Principalmente no que a gente nos trouxe até aqui, velho. Que é a parte do Project Car mesmo. Sim. Mais o mão na massa, mais o vamos fazer a gente mesmo. Mais aquela interação legal com o carro. Estava mudando duas empresas de lugar. Sim, eu entendo. Eu estou aqui desse lado também, eu entendo isso. Mas a galera que está do outro lado, talvez não tenha. Porque faltou, talvez, a gente tenha essa comunicação, tá ligado? Então, eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, para vocês entenderem que é um período de mudança. Eu vou pedir um pouco de paciência para vocês entenderem um pouquinho do meu lado pessoal. Não foi fácil essa reta final do nascimento da minha filha. Ela nasceu, está bem, está na UTI, está bem, vai estar evoluindo. Tenho certeza, graças a Deus, vai ficar zera. Vai vir com... Já está com muita saúde. As coisas na minha casa também vão estabilizar. O Felipe também passou e está passando por um problema, né? Que isso ainda não é acabado. Vocês já tiveram contato através do canal do Felipe lá? Sim. Com aquela pessoa perseguindo. Não só o Felipe, todo mundo. Acaba te tirando do eixo, essas coisas, sabe? Você, eu não... Isso é um negócio que acontece desde primórdios de 2020, antes disso, né? 2018. Então, assim, eu não quis compartilhar isso com você, mas chega uma hora que, se eu não compartilho, pergunta por que você está desse jeito, né? Por que você está assim? A galera não faz ideia, né? Então, isso foi um desabafo que eu fiz ali, pelo menos para a galera entender o momento, que é difícil, mas que todas... Tudo que eu pedi lá, que, meu, o que eu recebo de galera? Ô, estou orando por você, estou mandando uma energia positiva. Tipo, tudo isso já melhorou muito para mim, tá? Por incrível, pode parecer que não, pode parecer clichê, falar esse tipo de coisa. Mas, cara, já melhorou muito. Eu acho que a energia boa traz coisas boas, velho. Energia ruim traz coisa ruim. É isso aí. Então, é um momento difícil e é o que o Lucas falou, ele estava viajando, mudança de duas empresas, tinha que ter o estúdio funcionando, tem que ter a oficina funcionando, aí chegam os elevadores, o cara não pode vir instalar o elevador, daí instala o elevador, mas não vem o cara da elétrica. Cara, o Brasil parece um negócio difícil, cara, né? Então, às vezes a gente parece que está tudo ali, mas não está ali, sabe? O negócio das raras quebrou a gente aqui também, né? Quebrou, assim, em termos de tempo, né? A gente tinha a expectativa que fosse uma coisa muito mais papapum. É que a gente poderia não fazer um cabeçotão também. A gente poderia estar fazendo. E a gente optou por fazer, a gente sempre gosta. É só pegar de exemplo o gol. Tem gol que a gente pegou montado, eu sempre vou dar de exemplo. Cara, olha aquele gol que ele era montado e como ele chegou e como a gente acabou entregando. Era muito fácil, velho. Assim, eu acho que o maior desafio nosso aqui, e é uma bronca pessoal minha, em fazer com que vocês entendam que, velho, não tem nada de diferente entre nós aqui, entre eu e vocês, entre nós e vocês, tá? Absolutamente nada de diferente. É muito fácil. A gente tem uma câmera na mão, a gente tem o poder de edição, cara. A gente poderia ser falso, mano. Ser falso. Produzir conteúdos falsos. Comprar gato e vender por lebre, tá ligado? Então, ou é, o contrário, nunca sei. É, comprar gato e vender por lebre. É isso aí. É muito fácil pra gente. Ô, pô, eu errei aqui. Pera aí, deixa eu ler de novo essa descrição de motor, que eu vou falar com tal entonação. Você bota um efeito ainda na minha voz aí, e sai como se eu fosse o pica das galáxias. Ô, não, cara. Vamos pegar esse motor aqui que não tá muito bem. A gente limpa, dá um tapinha, pinta algumas coisas, tal. Cara, dá uma escondida nessa apresuração, tá esquisita, tal. Acabou. Manda embora. A gente não faz isso, velho. A gente nunca fez isso, mano. Porque a gente não é assim, cara. E assim, ó, eu vou falar pra vocês. O empenho que a gente vai ter agora nesse projeto, que é até o dia 19, vocês vão acompanhar isso ao vivo. Então, assim, o conteúdo vai estar sendo gravado e publicado no mesmo dia. Olha que negócio louco. Praticamente um reality show. Eu prometo pra vocês, pro Lucas também, que a gente vai entregar um projeto tão louco quanto o Superi foi. O quanto antes, velho, o quanto antes. Pô, cadê o Superi? O Superi tá lá, velho. Precisa de atenção. Precisa de atenção, velho. Precisa de atenção. Tudo precisa de atenção. Na minha casa eu preciso de um monte de atenção. Exato. Eu acho que vocês também precisam de um monte de atenção por aí, tá ligado? Uma coisa de cada vez. É isso. A gente tá resolvendo todas as coisas de AutoSuper. A gente foi desafiado com esse projeto e a gente não podia dizer não. É isso aí. Porque se não fosse AutoSuper, talvez outro lugar depois se fosse convidado, né? E a gente aceitou o desafio, né? A gente seria o canal que teria negado um desafio desse. Vocês não têm essa capacidade? A gente vai mostrar que a gente tem. A gente tem. A gente vai mostrar que tem os melhores inscritos do mundo que acompanham o negócio, que vão dar essa força, vão dar uma moral. Os melhores mecânicos, os melhores caras das câmeras, os melhores editores, os melhores jornalistas. A gente tem os melhores de tudo. Exato. A gente vai provar o quão forte vai ser esse projeto, tá? Então, é isso. Pra não ficar estendendo esse assunto e se desculpando, a gente sabe, faz parte do negócio. A gente não tá parando nada. Hoje a gente só tá em débito com algumas peças da caravan que estão pra chegar. A gente já pode jogar os motores pra dentro e colocar os carros pra rodarem. A gente agora volta também logo mais. Deve voltar a interlá-la. Só um segundo. Já que a gente falou de caravan, o vídeo que eu fiz ali de rebaixão da caravan do Felipe, pra quem assistiu, né? Que a gente cortou mola e tal. Destruí na minha cara? Destruí na coisa nenhuma, velho. Eu fiz aquilo porque é o seguinte, no pior dos mundos, eu vou até a nossa antiga super aqui e pego quatro molas do Opala do Supar e estão lá, tá? É aí. Esse é o desafio. É ridículo, tá? Existem quatro molas lá, mas eu queria baixar o carro. Explica o barulho da navada. Que nem todo mundo faz. Quem baixa esses carros faz dessa forma. Se mostra da forma que a gente mostrou, daí, cara, vai de cada um. Mas todo mundo que baixa o Opala faz essa forma. Corta a mola. Eu tô bolando uma estratégia aqui com o João e com o Claudião, da gente pegar as suas molas e pegar um cabo de aço e meio que dar uma entrelaçadinha e passar por dentro daquele apoio dele ali. Sim, pra mola não... Tipo, se acontecer algum problema, ela nunca vai cair, entendeu? Mas a altura fica bonita, velho. Não adianta. Tá bonita. É, a altura é de rodagem aquela. Tá bonita. Beleza? Então, basicamente é isso, galera. Precisamos da força de vocês. Terça-feira agora tem podcast, não haverá vídeo, só bem de podcast. Na quarta, a gente volta com a programação dos vlogs. Vamos segurar um pouquinho o conteúdo das outras coisas, né? O domínio que tá pra sair aí tem que sair num, sei lá, de repente de final de semana, tá? Que vai ser o vídeo final agora do Remap, mais o acerto do carro, quanto ficou e o rolê na rua. Talvez fique pro final de semana e a gente vai mostrar pra vocês a nossa saga entre achar o carro, começar a desmontar, ver o que a gente consegue fazer, reunir os parceiros. Não tem nada pronto. Nada. O que nós temos agora é a empresa que desafiou a gente, né? E falou assim, ó, eu vou dar fôlego financeiro pra vocês fazerem o negócio, pra esse carro tá lá e representar a minha marca. Então, esse carro vai estar representando, não é autosupro. Ele vai estar numa feira onde esse cara é um dos maiores vendedores, revendedores de peça do Brasil, distribuidor. Enfim, o cara é gigantesco e vai estar a autosupro lá que vai ter que levar esse carro. A gente não pode queimar. Então, assim, é loucura. É, assim, insanidade. Mas, cara, eu conversei com o Lucas e falei, se a gente aceitou fazer o Super em 30 batido, tudo bem, o Super em não tinha obrigação de rodar. Esse carro tem obrigação de rodar. Eu acho que a gente consegue fazer. Então, estamos contando com a energia de vocês aí. Galera, entrem já no congresso do mecânico aí. Quem quiser ver esse carro, pessoalmente, a gente já promete. Vai ser uma baita revelação. Vamos distribuir brindes lá naquele dia também. Já mandamos fazer chaveira. Tem um monte de coisa da autosupro para a gente distribuir lá para vocês. Vamos estar tirando foto com a galera. Mas o principal do negócio é carro embaixo da capa e a versão final dele vai estar lá. A gente quer contar com vocês. Beleza? É isso. Então, muito obrigado. Desculpa esse bate-papo logo em segunda-feira. É ter que desabafar, falar um monte de assunto chato. Mas, cara, é bom que a gente já lava a alma e já vem, meu, zero amanhã para continuar o que a gente precisa fazer. Porque amanhã é um dia difícil para a gente. Dia de podcast. A gente tem que comprar um carro até quarta-feira. A gente colocou o deadline que até quarta-feira a gente tem que comprar o carro. Então, quem estiver ajudando aqui pode estar ajudando a gente a descobrir o carro. Então, mandem aqui, mandem no Instagram. Façam a loucura que for. Façam a gente ver um carro que você viu que está bom, que serve para esse projeto. Motor a gente já tem. Mão de obra já temos tudo aqui. E vamos para cima, beleza? Beleza, galera. Tamo junto. Beijo para todo mundo. Ó, o Ibeste também está aí, cara. Quem puder fortalecer, fortalece muito. E vamos embora. É isso. Galera, que quiser aproveitar agora para ver vídeo de Opala, praticamente uma despedida. O Opala do seu Zé, né? Foi o último Opala que nós tivemos aqui. Um projeto muito legal que o dono está muito feliz com ele lá, o cara que ganhou. Clica aqui. Eu do Sport para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal ou dá um pulo aqui na Super Store.